Skin de faca no CS2 abaixo de mil reais. Qual eu compraria? Quais são as opções pra você que tem um budget de mil reais ou menos pra comprar uma skin de faca no CS2? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. A primeira coisa a levar em conta é que conforme a camuflagem é mais desejada, vai ficando mais cara a faca e o mesmo se dá aos modelos de facas. Facas que são mais desejadas são obviamente mais caras também. A realidade é que existe um mundo gigante de facas, mesmo gastando um valor abaixo de mil reais, você vai se deparar com dezenas de escolhas, mas é sempre bom pensar no futuro, pensar em liquidez. Uma faca que seja fácil de vender depois pra você não ter muita dor de cabeça quando você quiser se desfazer dela ou trocar por outra. Inclusive se você já tá nesse momento de querer trocar sua faca ou vender, no meu Instagram você pode me chamar e a gente negocia. Bom, a primeira faca que eu quero mostrar pra vocês, faca de entrada, digamos assim, custando aproximadamente 730 reais fora da Steam, tá? Tô falando de outros marketplaces, a gente tem a Shadow Dagger's Marble Fade. Essa pra mim seria uma faca de entrada, tá? Obviamente que existem facas mais baratas, mas eu tô falando aqui de um valor até mil reais. Eu começaria por essa. Muito melhor do que você pegar uma faca com uma camuflagem nada a ver, tipo Floresta Boreal, ou camuflagem digital, ou aquelas Urban Mask de Damasco que existiu. Esquece, mano, esquece. Faca no CS tem que ter uma camuflagem legalzinha pra você gostar de usar ela por um tempo. E a Marble Fade é, na minha opinião, a camuflagem de entrada pra você que quer colecionar facas, luvas e skins CS. Não curte faca de duas mãos? Que é o caso da Shadow Dagger's. Eu te entendo, eu não gosto muito também. Inclusive nesse vídeo eu vou tentar encontrar a melhor faca abaixo de mil reais, qual que eu escolheria se fosse pra colocar no meu inventário. E ó, a segunda opção seria, pelo mesmo valor, os mesmos 730 reais, uma Navadia Marble Fade. Isso é pra você que não gosta de faquinha de duas mãos. Mas já vou adiantando que a Navadia é considerada por muitos como a pior faca do CS. O pior modelo de faca pro mercado de skins, num termo assim, leigo. A galera acha que essa daqui é, tipo, quase que a faca mais básica que tem. Então, não acho que seja uma boa escolha. Eu acho que se você colocar um pouquinho mais de budget, você consegue pegar uma skin de faca mais legal. Como, por exemplo, uma Survival Knife Crimson Web, que no Float Field Tested você encontra em torno de 800 reais. Essa daqui vai combinar demais com inventários vermelhos. Nessa faixa de 800 reais, você vai encontrar modelos de facas mais legais do que a Survival, porém, com camuflagens que não são tão interessantes assim. E eu acho que nesse valor de mil reais, a camuflagem Crimson Web é legalzinha, tá? Você tem também aí opção de Marble Fade, como eu já mostrei. Já a gente vai ver Doppler, Gema Doppler. Mas essa é uma opção bem legal se você tá montando, por exemplo, um inventário vermelho. Por um valor um pouquinho mais alto, 820 reais, você pode pegar uma Gut Knife Marble Fade Factory New. A Gut é um pouco mais bem vista do que a Navadia e a Shadow Dagger. Então assim, se tudo que você tivesse pra investir num aumento no seu inventário de skin CS for 800 reais, eu recomendo tranquilamente a Gut Marble Fade. Acho que é uma boa escolha, uma escolha mais interessante do que uma Navadia ou uma Shadow Dagger. Mas se você tá montando um inventário verde, Gema Doppler é o caminho, cara. E a única Gema Doppler que você vai encontrar abaixo de mil reais vai ser a Shadow Dagger. Aqui você pode ir pra Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, dependendo do seu gosto. E elas giram em torno de 850 reais em Factory New. Mas volta naquilo que eu falei. A Shadow Dagger é basicamente uma das piores facas do CS. Não é todo mundo que curte duas lâminas, né? Mas é uma escolha bem safe. Independente da fase que você pegar, é uma faca super líquida. Depois você consegue vender com facilidade. A diferença entre as fases é sutil, essa daqui é a fase 1. A fase 2 é a mais desejada, que é a mais parecida com a Emerald. Phase 3 vai ter bastante ciano. E a Phase 4 um pouco menos de ciano. E a percebia. E a duração da fase que você tem primeiro. Outra opção legal gastando R$ 850 é a Paracord Crimson Web Field Tested, bem parecida com a Survival que a gente acabou de ver mais cedo, acho que é um valor bem justo pela faca e novamente se você está montando um inventário vermelho, acho que essa provavelmente é a melhor escolha abaixo de R$ 1.000. E aí por R$ 870 começam as facas Doppler, sem dúvidas Doppler é a camuflagem mais desejada de faca do CS2, você pode adquirir uma dessa para começar nas Dopplers, que é uma Gut Doppler Phase 1 por aproximadamente R$ 870. Ela parece bastante a Marble Phase que a gente viu agora há pouco e no mundo das Dopplers você tem as 4 fases, sendo a mais cara a Phase 2, que é a rosinha e uma notícia ruim, não existe nenhuma Doppler Phase 2 abaixo de R$ 1.000. Então as suas escolhas aqui seriam ou uma Gut Phase 1 ou uma Gut Phase 4, a Phase 3 é praticamente a mesma coisa que a Phase 4 e todas elas você encontra abaixo de R$ 900. Uma outra opção um pouco diferente, também por esse valor de R$ 870, seria uma Huntsman Lorry Field Tested. Essa camuflagem não é as mais queridinhas do game, mas em alguns certos inventários ela encaixa muito bem, como por exemplo o inventário dourado ou inventário amarelo. Então a Huntsman Lorry é uma escolha interessante, uma faca que não tem uma liquidez tão boa quanto as Dopplers, Gamma Dopplers e Marble Phase, não tem tanta demanda quanto elas. Mas é uma camuflagem que agrada um certo tipo de público. Pulando de R$ 870 para R$ 890, você consegue pegar uma outra faca Lorry, uma Bowie Lorry, que agora que mostra as duas mãos em game, acaba sendo uma opção até que mais interessante. É, porque você consegue ver ali as duas luvas, então isso é interessante. Mas, entre as facas abaixo de R$ 1.000, essa daqui não seria a minha escolha. Eu acho que tem coisa melhor vindo por aí. Por exemplo, pelo mesmo valor você pode pegar uma outra faca Doppler. Eu não entendo como que a Navadia Doppler tá mais cara do que a Gutsch, porque na teoria a Navadia é pior do que a Gutsch. Mas você pode pegar uma Navadia Doppler por R$ 890, seja ela Phase 1 ou Phase 3, Phase 4, tá? Phase 2 também vai subir aí o valor, vai passar de R$ 1.000. Eu, particularmente, não pegaria uma Navadia, eu pegaria uma Gutsch, tá? Eu acho que eu gosto mais de Gutsch do que Navadia. Ela é uma faca que tem uma lâmina um pouco maior, mais presente, né? Tipo, na tela, assim, animaçãozinha, um pouco mais legal a Gutsch. Mas eu não podia deixar de fora, não podia não falar da Navadia, que é uma das opções mais procuradas abaixo de R$ 1.000. No caso, essa daqui é uma Doppler Phase 1, que você encontra também por R$ 890 nos marketplaces da vida. E por R$ 950, a Doppler, que talvez você vai escolher se você curtir, é a Shadow Dagger Doppler. Você pode pegar ela ou na Phase 1 ou na Phase 4, né? Azulzinha, a Phase 3 é igualzinho à Phase 4, não muda praticamente nada. Particularmente, eu acho uma escolha bem mais legal do que a Navadia, por praticamente o mesmo valor. Então, o público que não gosta muito de Navadia e quer gastar um valor aproximado, fica geralmente ou na Shadow ou na Gutsch. Falar bem real, até agora a minha favorita foi essa daqui, a Shadow Dagger Phase 1. E se você tiver uma luva azul e tal, Shadow Dagger Phase 4, ela parece uma fake safira. E vamos combinar, cara, isso daqui por R$ 950, tá muito, mas muito justo. Existem diversas outras facas que você vai gastar R$ 900, R$ 800, vai ser uma faca cinza, ou marrom, né? Ou Rush Coat, que é aquela enferrujada. Eu, particularmente, se fosse gastar R$ 1.000,00 para comprar uma faca, pegaria essa daqui. Shadow Dagger Doppler Phase 4. Se você não curte a Shadow Dagger por ser duas facas, né? Uma lâmina aí que muita gente brinca, fala que é uma colher, mano. Falam que é duas colheres e tal, né? Tá bom, eu entendo também. Mas se você realmente, de jeito nenhum, quer uma Shadow Dagger, eu diria, então, que a próxima melhor escolha é uma Gutsch Doppler Phase 4. Que a gente mostrou, agora há pouco, por um pouquinho menos. E essas são, então, as minhas duas escolhas, tá? Se eu fosse comprar facas abaixo de R$ 1.000,00, eu ficaria entre essas duas aqui. Na Gutsch Phase 4, você pagaria aproximadamente R$ 890,00. Na Shadow Dagger Doppler Phase 4, mais ou menos R$ 950,00. E se tiver um pouquinho mais de orçamento, dá para lançar uma Gutsch Doppler Phase 2 por R$ 1.050,00. Então, se você estiver passando aí no cartão de crédito, puder gastar um pouquinho a mais, além dessas duas escolhas que eu dei aqui para vocês, a Gutsch Phase 4 e a Shadow Phase 4, tem a escolha da Gutsch Phase 2, que também é uma faca bem interessante. E aí, até qual valor você está disposto a investir para ter uma boa faca no CS2? Manda um comentário aí embaixo, que eu posso fazer vídeos a respeito de facas de outros valores também. A gente se vê na próxima. Vamos junto. Falou!